E eu fiz um vídeo comentando sobre o Moto G9 Plus e falando que ele foi uma baita de uma evolução se você compara com o G8 Plus e claro que muita gente ficou com aquela pulga atrás da orelha mas Ezio vem cá será que a diferença foi tão grande mesmo? Será que você pegar os dois assim tirar foto na mesma horinha assim, pô, tirou foto e tal, abriu o jogo, vai dar muita diferença? Será mesmo? Pois tá bom, nesse vídeo nós vamos fazer esses testes e aí a gente vai descobrir se realmente teve uma grande diferença ou não, ou foi quase a mesma coisa O que mudou bastante do G8 Plus para o G9 Plus? Isso é fato, se você olha as configurações você vai dizer, rapaz, a diferença é grande, só que às vezes essa diferença que a gente vê dos números não se retrata na realidade, né? Quando você tá jogando, quando você tá tirando foto, gravando vídeo entre outras coisas. Então justamente por isso que eu fiz aqui, eu vou fazer na verdade esse vídeo para mostrar para vocês a real diferença entre eles. Antes de mais nada eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, todo mundo clica no gostei para me incentivar a trazer mais vídeo aqui para vocês e coloca logo aí nos comentários, qual o seu preferido? E olha só, se a gente olha os acessórios que vêm dentro da caixa, são até bem parecidos, né? Capinha, olha só, vem capinha nos dois, cabo USB-C, fone de ouvido igual, igualzinho, só que muda aqui, né? Muda a questão da fonte. No G8 Plus nós temos uma fonte turbo de 18 watts de potência e no G9 Plus nós temos uma fonte de 30 watts de potência, uma fonte bem mais potente, que tende a carregá-lo mais rápido, até porque aí a gente já entra no mérito da bateria, né? Existe uma diferença significativa em questão de bateria. Nós temos 5000 no G9 Plus contra 4000 no G8 Plus. E outra coisa que muda bastante entre eles, além da bateria, é a tela, né? Porque existe uma diferença de tamanho bem, mas bem grande. Por exemplo, no G8 Plus nós temos uma tela de 6.3 polegadas, com resolução Full HD e tecnologia LCD IPS. Já no G9 Plus nós temos uma tela de 6.81 polegadas, 6.3 polegadas, também com resolução Full HD Plus e também com tecnologia LCD IPS. Então o que vai mudar mesmo é só a questão do tamanho, porque a resolução, as cores, né? O brilho, é tudo basicamente a mesma coisa. Se você gosta de um aparelho pequeno, né? O G9 Plus talvez não seja uma boa opção para você, porque o bicho é meio gigantão, o bicho é generoso. Mas sabe uma coisa que fez com que a galera ficasse de olho no G9 Plus? O seu processador, porque sim, evoluiu bastante, né? Saindo ali de um Snapdragon 665 para um 730G, um processador intermediário bem mais avançado e com ali uma proposta de ser um processador gamer, né? É muito, muito otimizado para jogos. É tanto que eu vou mostrar para vocês se essa diferença, né? De números e tal, se retrata na realidade. E agora chegou a hora de a gente ver quem realmente é mais rápido. Lembrando que dois aparelhos aqui com 4GB de memória RAM, no caso do G8 Plus 64 e do G9 Plus 128. Mas lembrando que a memória interna não vai influenciar na velocidade. É mais a questão da memória RAM e do processador, que muda bastante entre eles. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, eu vou finalizar todos os apps, tá? Limpar aqui toda a memória e vou abrir um jogo na mesma hora, para a gente ver diferença de velocidade para abrir e diferença também de qualidade com que eles conseguem rodar, tá bom? Vamos lá, eu vou tentar clicar no mesmo momento, tá? 1, 2, 3 e já! Cliquei, cliquei, não vou cortar essa parte do vídeo, porque eu quero mesmo ver aqui, na real, se existe uma diferença gigantesca. Eu já fiz esse teste antes, mas eu vou guardar a surpresa aí para vocês. Vocês já devem estar percebendo aí, né? Que olha só, velocidade de carregamento ali foi bem mais rápida, ele pede essa confirmaçãozinha aqui, eu vou clicar, ok? Mas já deu para perceber quem começou, né? Quem abriu primeiro, na verdade. É nítido que o G9 Plus se sai bem, mas bem melhor nesse quesito. Na verdade, não só nesse quesito, eu vou mostrar outro ponto aqui, deixa só o outro iniciar, o G8 Plus, que eu vou mostrar outro ponto que ele se destaca, tá? Vou fechar essas propagandas chatas aqui, olha só. E sim, agora vamos aqui para as configurações de gráficos, né? Gráficos, velocidade, tudo aqui, ó. No G8 Plus, nós temos essa possibilidade aqui, né? De deixar a taxa de gráfica, a qualidade gráfica em muito alto e a taxa de quadros no alto, né? E com essas opções ativas. Aqui no G9 Plus, a gente consegue tudo no muito alto ou a qualidade gráfica no alto e a taxa de quadro no máximo, com essas opções ativas. Eu prefiro deixar assim do que assim, tá? Não sei vocês aí, mas eu sempre gosto de deixar aqui no alto e aqui no máximo para ele dar uma fluidez maior. Lembrando que o áudio também, no G9 Plus, não é estéreo, né? Você tapa aqui, ó, acabou o áudio, ó. Tá vendo, ó? Se aqui, se você vem para o G8 Plus e aí você, ó, vou aumentar o volume aqui e você tapa aqui, continua saindo som aqui, porque ele é estéreo, né? Ó, existe uma diferença significativa nesse sentido. É muito melhor um áudio estéreo do que um áudio mono. Como vocês viram aí, existe uma diferença de velocidade para abrir o jogo, a qualidade que consegue rodar, mas para ser bem sincero com você, se você é uma pessoa muito ligada em jogos e tal, essa diferença não vai ser tão grande assim, porque, nossa, ah, foi, abriu o jogo 5 segundos mais rápido, isso não vai mudar nada em sua vida, né? E sim, o G8 Plus roda muito bem, tranquilamente mesmo. Ah, e lembrando que eu vou deixar links aqui na descrição, caso você se interesse por qualquer um dos dois e queiram comprar em uma loja realmente confiável, tá bom? Então, se liga, clica no link aí, verifica o preço direitinho, se tiver com preço legal, pode comprar sem medo nenhum. E agora vamos falar um pouquinho sobre as câmeras, porque existe uma diferença grande entre eles. A principal, do G9 Plus, tem 64 megapixels. Já a principal do G8 Plus, tem 48. E outra coisa, o G8 Plus tem essa câmera de 48, que é a única que você consegue tirar foto, ele tem uma segunda câmera, que é uma câmera de 13 megapixels, para fazer vídeos de ação, ele chama câmera de ação, eu mostro já já para vocês. E tem uma terceira câmera, que na verdade é um sensor para o modo desfoque, de 5 megapixels. E também tem um sensorzinho ali para o foco, que ajuda no foco, e tem o flash aqui embaixo. Já no G9 Plus, nós temos, como eu falei, a principal de 64, temos uma segunda de 8 megapixels, que é uma ultra-wide, uma câmera mais aberta, tanto grava vídeo quanto tira fotos. Temos uma terceira câmera, só que é uma câmera macro de 2 megapixels, para tirar fotos de coisas de perto. E temos uma quarta câmera, que também, na verdade, é um sensor para o modo desfoque. Já na câmera frontal aqui, existe uma diferença legal. Aqui no G9 Plus, nós temos 16 megapixels nessa câmera frontal ali. E aqui nós temos 25, no G8 Plus nós temos 25 megapixels. A câmera, o aplicativo de câmera, é isso aqui, vou mostrar para vocês. Câmera aqui, beleza, para tirar foto, foto, você tira foto perfeitamente com as câmeras principais. No caso do G9 Plus, a gente consegue mudar para ultra-wide, viu aí, ó, ultra-wide. Já aqui no Moto G8, olha só, ele tem um íconezinho aqui para você mudar, ó, para câmera de ação, né, ó, câmera de ação. É tanto que ele filma, se você filmar em pé, ele vai fazer o vídeo deitado. Se você filma deitado, o vídeo vai ficar em pé. Olha que interessante isso. Mas vamos fazer o seguinte, é melhor eu mostrar para vocês a qualidade das imagens, das fotos e a qualidade de gravação de vídeo, né, que aí fica, é melhor para vocês poderem ver todos os detalhes. Em relação às fotos, eu vou deixar um link aqui na descrição para o Google Drive, aonde você pode ir lá e verificar todas as fotos, ampliar, ver tudo direitinho, que aqui no vídeo acaba perdendo um pouco de qualidade. Olha só, pessoal, eu até tirei algumas fotos lado a lado para vocês terem uma noção melhor, né. Aqui, olha só, G8 Plus e aqui G9 Plus. Estava uma situação bem ruim de luz, tá, gente? Eu fiz de propósito para ver como era que ia ficar a questão da qualidade. E olha só, na minha opinião, o G9 Plus, a câmera frontal ficou bem, mas bem melhor, mais nítida e tal. Só que na questão de cor, ele deu uma amarelada aqui e esse aqui escureceu demais também. No caso, eu estou mais azulado aqui, que realmente é a cor mais real, digamos assim, né. Tem uma lâmpada azul, tem outra lâmpada azul ali. E o G9 Plus, como vocês estão vendo aí, ele puxou muito para o amarelo. Já se a gente vai lá para fora, olha só como é que ficou a imagem, né. Na minha opinião, o G9 Plus mais uma vez ganhou no quesito nitidez, né, a imagem muito mais nítida, muito melhor a qualidade, para ser bem sincero com vocês. Só que em questão de cores, eu gostei um pouquinho mais aqui do G8 Plus, apesar que eu sou meio amarelado, né, então, mas as cores eu ainda gostei mais um pouco do G8 Plus. Já se a gente vem para a câmera principal traseira, num ambiente bem pouco iluminado, olha só, rapaz, aqui o bicho pega, porque no G9 Plus nós temos uma imagem mais limpa, né, como vocês podem ver, olha só, temos muito ruído aqui. Só que no caso aqui, essas fotos não estão com o modo noturno, e até que ficou legal aqui no G9 Plus, né, ó, não estourou que nem aconteceu aqui. Só que agora vamos para a mesma imagem, só que no modo noturno, com a opção modo noturno ativo, olha só como ficou o resultado. Na minha opinião, o G9 Plus ainda ficou melhor, né, tá vendo ali, ó, na planta e tal, compensou melhor, acho que tá uma imagem mais interessante. Já se a gente vai lá para fora, olha aí, rapaz, lá para fora com a câmera principal traseira, né, olha que interessante, né, o ônibus lá, no G9 Plus ficou borrado, né, você vê que a imagem tá toda borrada. Isso no caso não é um problema, tá, não é um defeito, longe disso, é só uma questão da velocidade da captura, né, no caso o G8 Plus conseguiu captar mais rápido a imagem, o G9 Plus demorou um pouquinho mais, é questão de configuração de momento. Mas olha só, se você tira o zoom, você olha assim, você vê que basicamente é a mesma coisa, né, a qualidade muito parecida, o sol estourado lá, olha só, o HDR, né, dos dois não funcionou ali como a gente queria, né. Outro ponto a ser observado é que o G8 Plus não tem câmera ultra-wide, ele só tem para tirar foto, só para vídeo. Já o G9 Plus tem, né, tanto que eu tirei essa foto aqui, ó, olha só a diferença, câmera principal, câmera ultra-wide, ela enxerga muito mais você estando na mesma distância. Então no quesito fotografia, né, o G9 Plus, sim, na minha opinião, se saiu melhor em questão de nitidez, no modo noturno, só que o G8 Plus não ficou muito para trás, né, vocês veem que ele tem sim uma qualidade bem legal. Em termos de vídeo, eu gravei, na verdade, alguns vídeos com ele e vou mostrar para vocês agora. E olha só, começando aqui o teste com as câmeras frontais, né, numa situação muito boa de iluminação, como vocês podem ver, olha só, o sol está ali. No G9 Plus, eu acho que o HDR está melhor, pelo menos eu olhando aqui na tela, o céu estava menos estourado. Agora eu vou passar por uma sombra, né, para vocês verem também como é que se comporta. Nossa, agora eu fiquei bem escuro aqui no G9 Plus, hein. E assim, ó. E aí, lembrando que os celulares estão, eu estou segurando na mão, lado a lado, né, veio questão de estabilização, captação de áudio, está passando o vento aqui de vez em quando. Vejo isso aí. Agora eu vou trocar para as câmeras principais traseiras, para a gente ver como é que fica, tá? Quem é que vai estudar melhor em termos de qualidade. E essa é a qualidade das câmeras principais traseiras em 4K, tá? Eles suportam o 4K nos dois aparelhos. Isso é muito legal. Só que sabe uma coisa que eu percebi? É que a estabilização, nosso sol está... Que lindo! A estabilização do G9 Plus é sensacional, gente, dessa câmera principal traseira. Os testes que eu fiz, parece que você está, mano, está flutuando o celular, né? Eu não sei se vocês estão com essa mesma percepção aí, mas eu gostei demais. Já no G8 Plus, eu acho que a estabilização, né, em 4K ali não fica tão legal, mas é isso aí, gente. É isso aí. E prestem atenção na captação de áudio também. Quem tem a melhor captação de áudio, que eu sempre fico invertendo, né? É pra lá, é pra cá, é pra lá, é pra cá. Eu vou fazer só mais um teste aqui, que é virar contra o sol aqui, ó. Pra ver questão de HDR e tal, tá? Ó, ó, ó. Eita! E aí? Quem se deu melhor? A Riegoma! E pra finalizar o teste, agora com a câmera ultra-wide de ambos os aparelhos. Tá vendo aí, ó? É uma diferença, né? Enxerga muito mais. Só que um detalhe, a câmera ultra-wide do G8 Plus, ela não tira foto, tá? Ela só grava vídeo. E só suporta o Full HD. No máximo, o Full HD a 60 quadros por segundo. Já o G9 Plus, ele tem uma câmera ultra-wide, essa que vocês estão vendo agora também. Mas, você tira foto e grava vídeo. Inclusive, eu tô gravando vídeo aqui pra vocês. Só que tem um porém. Ela também não suporta o 4K. Só suporta o Full HD. Então, digamos que, né? É basicamente a mesma coisa. Não sei como é que vai ficar a questão da estabilização. Me digam aí o que vocês acharam. E sim, tá ventando muito. Eu não sei como é que tá o auge. Agora, agora, agora acabou com tudo. Passou um vento aqui também. Não é doido, mas tá gostoso aqui. Tá gostoso demais, rapaz. Olha isso, olha isso. Olha que liberdade. Ô, Mória. E aí, ficou legal os vídeos? Quem se sabe o melhor? Coloquem aí nos comentários. Então, é isso, gente. Acho que ficou bom. Deu pra mostrar muita coisa pra você. Diferenças e semelhanças. E é isso. Já dá pra vocês decidirem aí qual a melhor opção pra vocês. Se você tá indeciso entre os dois. Tá bom? Então, valeu, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau! Tchau!